A filosofia é a arte de formar, de inventar e de fabricar conceitos. O que valeria um filósofo do qual se pudesse dizer? Ele não criou um conceito? Gente! Oi, gente! Bem-vindos ao Luftballon. Eu sou Bruno Nepo e você está à bordo do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje, uma resenha sobre o livro O Que É Filosofia? do filósofo Deleuze e de seu escritor amigo Guattari. Vamos lá? Antes de começarmos a falar sobre o livro, peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito. E não tenha medo de dar o like no vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito. O livro foi publicado em 1991 e ele trata de saber o que é exatamente a função, o que é exatamente o trabalho da filosofia. Esse é um livro do final da carreira filosófica do Deleuze, o último grande livro que ele escreve. E ele faz uma espécie de reflexão sobre tudo que foi a carreira filosófica dele, exatamente o que ele fez como filósofo. E ele chega à conclusão de que o papel do filósofo, assim como o dele, é o de criar conceitos e não o de descobrir essências, descobrir realidades ou contemplar universos. O livro se divide em duas partes. Na primeira parte, nós temos a filosofia relacionada a quatro tópicos. Na segunda parte, nós já temos a filosofia relacionada a outras áreas do conhecimento que ele coloca lado a lado da filosofia. E isso é muito interessante porque a filosofia está lado a lado com a ciência e a arte na produção de conceitos. Bom, isso pode ser assunto de outro vídeo. O que eu quero comentar com vocês mesmo é a maneira com que o filósofo propõe a questão da filosofia na primeira parte do livro, a partir de quatro tópicos que vamos trabalhar aqui. O conceito. Para Deleuze, o filósofo é aquele que cria conceitos. Então, o conceito precisa ser entendido como algo distanciado da noção de definição. Criar conceito não é definir nada. Não é trazer um significado pré-existente a alguma coisa, revelar uma essência, contemplar algo que já pré-existia naquela coisa. Por exemplo, como eu queria Platão, que trazia na noção de ideia o que o ser era em si mesmo. Por exemplo, quando eu vejo uma porta, para Platão eu estou vendo a imagem imperfeita do conceito de porta. Só que nesse caso, o conceito platônico é definição, é ideia. Algo que a porta é antes dela mesmo existir aqui no campo da imanência. Para Deleuze, o conceito é distanciado da noção de definição porque o conceito é criado, ele é erigido para fazer valer a própria filosofia do filósofo. Nesse instante, a gente percebe que os universais não explicam nada. Por outro lado, eles precisam ser explicados. Nesse sentido, o conceito não é universal ao que tange a existência das coisas. Mas ele sim é universal ao plano de imanência, que é o próximo tópico que vamos falar daqui a pouco. Ou seja, o conceito só é universal relativamente a uma parte da existência. Por isso, ele é ao mesmo tempo universal e relativo. Podemos colocar aqui numa lista de conceitos tantos que surgiram na filosofia. como ideia, como razão, como o eu cartesiano. Tantos conceitos que foram construídos para fazer sentido dentro da filosofia de certo filósofo. Por isso que, por exemplo, a noção de alma, ela muda de filósofo para filósofo, de tempos em tempos, porque ela depende do contexto em que ela está inserida. Portanto, o problema nasce em resposta a um problema que foi posto. Ou seja, não faz sentido o conceito existir se, antes dele, não existir um problema a que ele faça uma contraposição ou que ele faça uma proposição. Os conceitos podem ter composições de outros subconceitos que eles podem se atravessar, eles podem se complementar ou, ao mesmo tempo, eles podem se opor dentro de um mesmo plano de imanência. Então, vamos falar desse plano de imanência. O plano de imanência é o lugar onde o conceito habita. Não de uma moradia fixa, mas de um lugar onde ele se movimenta. O plano de imanência é a base onde está o conceito. Se para Deleuze o conceito é uma espécie de ilha, ele, inclusive, chega a usar esse exemplo no livro dele, o plano de imanência é esse mar, essa água que toca essa ilha. A diferença é que esse conceito, ao contrário da ilha, ele é móvel. E, ao contrário também da ilha, ele pode entrar em conexão com outros conceitos ao seu redor. Então, enquanto os conceitos são a ossatura da filosofia, uma espécie de coluna vertebral, o plano de imanência é o ar que transita por essa coluna vertebral e faz com que ela não só se sustente, mas, ao mesmo tempo, com que ela tenha espaço para movimentação. O conceito se movimenta dentro de um certo campo de imanência, um plano de imanência. Personagens conceituais. Os personagens conceituais, eles servem à filosofia no momento em que precisam colocar em prática, dentro do campo de imanência, a criação desse conceito. O personagem conceitual não é, de certa forma, o alter ego do autor. Na verdade, ele habita o autor filósofo, mas, ao mesmo tempo, por vida própria, ele articula os conceitos e faz com que esses conceitos se movimentem dentro do plano de imanência. Por isso, faz com que esses conceitos, eles criem uma espécie de resposta aos problemas. É como se eles movimentassem as peças desse quebra-cabeça, que são os conceitos, dentro de um certo campo de imanência. Lembrando que esse quebra-cabeça de conceitos, eles não têm um encaixe perfeito, porque cada peça tem as suas bases e os seus limites diferentes uns dos outros, para que eles não realmente não se completem. Não se complementem, porque, afinal de contas, não é algo que seria criado para ser estático e móvel e, assim, de toda forma, universal e sem nenhum tipo de complementação. O conceito é móvel e, ao mesmo tempo, provisório. O personagem conceitual, então, ajuda na dissimulação do filósofo para que ele concentre toda a explicação que ele quer propor dentro daquele campo determinado de imanência. E é na figura do personagem conceitual que ele realiza isso. Você pensando muito bem, por exemplo, no Sócrates de Platão, que não é o Sócrates e, ao mesmo tempo, não é Platão, mas que faz com que os conceitos platônicos se articulem. Vamos pensar, então, outros personagens conceituais dentro da filosofia, como, por exemplo, o gênio maligno de Descartes, vamos pensar no Zaratustra do Nietzsche. Esses personagens fazem os conceitos funcionarem. E aí chegamos, finalmente, na última parte desse entendimento da filosofia para o Deleuze e para o Guattari, que é a ideia de geofilosofia. A geofilosofia é uma espécie de conceito que abrange as três outras partes que expus aqui hoje. A geofilosofia é voltar a filosofia para os seus primórdios, para quando os primeiros filósofos pré-socráticos se interessavam não mais por a ideia de um sujeito ligado a um objeto, mas muito mais a ideia de como nós podemos lidar com o pensamento nesta terra. A ideia de territorialidade, ou seja, é o território, a terra. A filosofia deve filosofar sobre a imanência, sobre a terra, esse lugar em que habitamos. Não é de interesse da filosofia, por exemplo, propor algo que se baseie naquilo que está fora daqui. A geofilosofia, então, engloba essas três partes que falamos antes. Geo se relaciona ao plano de imanência. Filia, o filos, se relaciona ao personagem conceitual, que é esse amigo que, ao mesmo tempo, é rival, porque cria, delimita e destrói os valores. E Sofia se liga à ideia de conceito. Geo-filosofia. A geofilosofia, então, abandona o foco no sujeito, ligado ao objeto, e agora se liga ao sujeito, ligado ao plano de imanência, que é a terra, e ligado também ao outro sujeito. Ou seja, a filosofia serve para propor coisas, criações de conceitos, para problemas imanentes, e não para outros céus de conceitos. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se gostou, não deixa de curtir esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha da filosofia de Deleuze, ou sobre o que é o papel da filosofia mesmo. Vamos conversar, ok? É isso. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho